Depende. A gente tem, vamos falar dos ambientes de tratamento ou situações de tratamento. A gente tem basicamente três situações. A gente chama de adjuvante, neoadjuvante e metastático. Então adjuvante o que é? É quando você faz a cirurgia com o intuito de curar e depois você faz o tratamento adjuvante. Depois da cirurgia, que é com o intuito de aumentar a chance de curar, depois que você faz a cirurgia. O neoadjuvante o que é? Fazer a quimio antes, reduzir qualquer outro tipo de tratamento. Faz tratamento antes da cirurgia, diminui bem aquela doença e depois opera. Isso é neoadjuvante. E o metastático é quando a doença está espalhada. Então não faz mais sentido a gente operar, porque se você ficar tirando o nódulo de cada lugar do corpo, a pessoa vai ficar com passando por diversas cirurgias e aquilo não vai resolver. Então a ideia é fazer tratamento com medicamentos, para baixar todos os nódulos do corpo da pessoa como um todo. Nessa situação, a gente não consegue curar mais. O objetivo é baixar a doença, melhorar os sintomas e fazer ela ficar controlada pelo maior tempo possível. Então não é aquela doença, é uma doença crônica. A gente vai ter que ficar tomando remédios durante a vida, como boa parte das doenças hoje. tipo hipertensão, diabetes. Obviamente a gente não consegue ainda tratar tão cronicamente assim, mas estamos caminhando nessa direção. Então a pergunta é o seguinte. Neoadjuvante, quer dizer, quimio antes ou adjuvante, quimio depois? Até uns 10 anos atrás a resposta seria tanto faz. Fazer quimio antes ou quimio depois não faz diferença. Hoje a gente tem que pensar. Existem algumas doenças em que é benefício de fazer quimio antes. A doença R2 positiva, por exemplo. A gente tem medicamentos tão potentes hoje, tão intensos, né? Que você consegue sumir com a doença antes da cirurgia em até 60% das vezes. Então, se a pessoa tem um tumor R2 positivo e dá um tumor relativamente grande, altamente, você vai ter que antiopear a logótica, né? Mas se tiver relativamente grande, a gente prefere fazer quimio e o bloqueador do R2 antes. Porque tem uma chance de perder de 40% a 60% de subir a doença e desaparecer só com a doença. É coisa fantástica, tá? Obviamente isso não significa que não tem que operar, tá? Depois tem que operar porque some no exame de imagem. Por vezes você consegue ver uma ou outra célula que sobrou no microscópio quando você opera, tá? Mas a cirurgia é bem reduzida e quando a doença some, você sabe que a chance de controle a longo prazo é altíssima. Então, nessa situação, a gente costuma fazer quimio antes, tá? Triplo negativo da mesma maneira. A gente faz quimio antes porque, em geral, as doenças crescem rápido. Então, o quimio diminui rápido, você reduz a doença. E se sobra doença depois da quimioterapia e da cirurgia, a gente ainda pode fornecer ou oferecer mais tratamento. E você ainda aumenta, assim, a chance de cura, né? Se não sobra nada, depois da quimioterapia, a cabeça, a cirurgia, você fica tranquilo, tá? E na doença abdominal, que tem hormônios positivos, aí existe um pouco de dúvida, tá? Tem estudos que mostram que vale a pena fazer antes. Tem estudos que mostram que vale a pena fazer depois. E tem estudos que mostram que não faz diferença, tá? Nessa área de hormônio positivo, a gente ainda briga um pouco. Então, a gente discute um pouco nas reuniões científicas, né? Mas pra quimio negativo e R2 positivo, com 3 centímetros, em geral, a gente vai fazer quimioterapia antes, tá? Essa é uma conduta, assim, do meu hospital, uma conduta minha particular, tá? E eu acho que é mais apropriada hoje, né? Hoje em 2017. A gente não sabe que essas coisas mudam, mas até hoje eu acho isso interessante. Fazer dessa maneira, tá?